Está no ar, a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021. E vamos ao destaque do dia. Desmatamento na Amazônia tem queda de 70% em janeiro. Melhor resultado para o mês dos últimos quatro anos. E a Operação Verde Brasil 2, de combate a queimadas e outros crimes ambientais na floresta, contribui para a redução. Gabriela Noronha. Desde maio de 2020, militares atuam no combate aos focos de incêndio, desmatamento e garimpo ilegal. Você também vai ouvir na Voz do Brasil. Nova fase do auxílio emergencial. Governo e Congresso têm mais uma rodada de negociações para achar alternativas no orçamento para a retomada dos pagamentos. Mesmo sem festa de carnaval, tem muita gente pegando a estrada neste feriado. E Polícia Rodoviária Federal realiza a operação para garantir segurança aos motoristas. Natália Koslik. A ideia é reforçar a fiscalização nos horários e pontos mais críticos das rodovias federais. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciano Seixas e Nasi Brum. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br. O desmatamento na floresta amazônica teve uma redução de 70% no mês de janeiro, em relação ao mesmo mês do ano passado. Para o governo, o resultado reflete as ações da Operação Verde Brasil 2, que desde o ano passado combate queimadas e outros crimes ambientais. Foi o menor índice de desmatamento registrado no mês de janeiro nos últimos quatro anos. O sistema DETER, que disponibiliza os alertas em tempo real, mostrou 86 km² de área desmatada no primeiro mês do ano, contra 284 km² registrados em janeiro de 2020. Isso significa uma redução de 70%. De acordo com o diretor-geral do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, Rafael Pinto Costa, também houve queda nos últimos seis meses. Os avisos de desmatamento tiveram redução de 21% quando comparados ao ciclo anterior. Entre agosto de 2020 e janeiro de 2021, foram 988 km² de redução de alerta. A título comparativo, trata-se de uma área superior à área urbana da cidade de São Paulo. O governo atribuiu a redução do desmatamento ao bom desempenho do trabalho integrado e coordenado pelo Conselho Nacional da Amazônia Legal. O colegiado reúne, além da vice-presidência, 15 ministérios. Todas as informações foram centralizadas e repassadas à Operação Verde Brasil 2, que promoveu as ações contra os crimes ambientais nos nove estados da Amazônia Legal. O diretor-geral do Sensipan, Rafael Pinto Costa, destacou o trabalho de especialistas de diversos órgãos, entre eles o IBAMA, ICMBio, FUNAI, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. A missão desses especialistas aqui reunidos é facilitar a troca de informações e desenvolver modelos e análises conjuntas capazes de priorizar as ações em campo. A ideia é identificar o início do desmatamento, fomentar a atuação em campo e evitar derrubar da floresta. Os resultados de todo esse esforço já têm aparecido. Desde maio de 2020, militares da Operação Verde Brasil 2 atuam no combate aos focos de incêndio, desmatamento e garimpo ilegal. Do início da Operação até janeiro deste ano, foram apreendidos mais de 330 mil metros cúbicos de madeira, 1.600 embarcações e já foram aplicadas mais de 4.800 multas. Na última quarta-feira, o vice-presidente Hamilton Mourão confirmou que a Operação Verde Brasil será substituída pelo Plano Amazônia, que terá foco no fortalecimento da fiscalização e em ações para o desenvolvimento sustentável da região. Reportagem Gabriela Noronha. E as discussões para a retomada dos pagamentos do auxílio emergencial tiveram avanços hoje. O assunto foi discutido pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e os presidentes da Câmara e do Senado. A vacinação dos brasileiros contra a Covid-19 e as reformas que devem ser votadas no Congresso também foram assuntos discutidos. Os temas tratados na reunião foram o retorno do pagamento do auxílio emergencial, a vacinação em massa contra a Covid-19 e a tramitação das reformas encaminhadas pelo governo ao Congresso Nacional. Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, a volta do auxílio emergencial depende da inclusão da chamada cláusula de calamidade na PEC do Pacto Federativo, que já está em tramitação no Congresso. Essa cláusula permite reduzir gastos e redirecionar os recursos para o combate à Covid-19 e a concessão do auxílio. Nós estamos todos na mesma luta. A vacina em massa, o auxílio emergencial o mais rápido possível e as reformas. Particularmente essa do marco fiscal, que garante que nós vamos enfrentar essa guerra sem comprometer as futuras gerações. Nós temos o senso e o compromisso de responsabilidade fiscal. Sem falar em valores, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou sobre a expectativa de conceder até quatro parcelas do auxílio emergencial, mas reconheceu que para isso é necessário que o Congresso dê encaminhamento às reformas. Há um cronograma de trabalho que nós estipulamos, por exemplo, para a reforma tributária. Já na semana passada, eu e o presidente Arthur Lira fazendo uma programação de apreciação da reforma tributária no decorrer do ano de 2021. Igualmente a reforma administrativa, que está na Câmara dos Deputados. O presidente Arthur Lira já cuidou de dar o andamento com o encaminhamento oportuno à Comissão de Constituição e Justiça. E de nossa parte no Senado, as propostas de emenda à Constituição. A PEC emergencial, número 186. A PEC dos Fundos Públicos, 187. E a PEC do Pacto Federativo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que há pressa para que as matérias sejam votadas por deputados e senadores. Para que nós tenhamos tranquilidade no Brasil de enfrentarmos o problema da vacinação, da pauta econômica e da pauta social, são as três que preocupam o governo, o Congresso nesse momento, serão tratadas com a maior rapidez possível, com transparência adequada, clara e com maior esforço. Para que entre em vigor, a PEC do Pacto Federativo precisa ser votada em dois turnos no Senado e em outros dois turnos na Câmara. Reportagem Alisson Machado. Mesmo com o cancelamento das festas de carnaval por causa da pandemia, a previsão é que o fluxo de veículos nas rodovias aumente durante o feriado. E para garantir a segurança dos motoristas, começa hoje a Operação Carnaval, que vai até a próxima quarta-feira. A Operação Carnaval faz parte da Operação Rodovida, que teve início em dezembro do ano passado, para prevenir acidentes quando o movimento nas estradas é mais intenso. A ideia é reforçar a fiscalização nos horários e pontos mais críticos das rodovias federais, diminuindo a ocorrência de infrações para que os motoristas cheguem seguros ao destino, como destacou Pamela Vieira, chefe da Comunicação Social da PRF no Distrito Federal. O objetivo dessa operação é manter a segurança pública, a segurança viária e a mobilidade em todas as rodovias federais do país. Nós concentraremos os policiais nos pontos com maior índice de acidentalidade e eles estarão ali para combater as principais causas de acidentes graves, que são ingestão de bebida alcoólica, ultrapassagens indevidas e falta de atenção. Para quem vai pegar a estrada nesse feriado, a recomendação da Polícia Rodoviária Federal é que faça uma revisão preventiva no veículo, com checagem dos pneus, dos sistemas de iluminação e suspensão, assim como dos equipamentos obrigatórios. Além disso, é importante observar os limites de velocidade e ficar atento às condições de ultrapassagem, que, de acordo com Pamela Vieira, da PRF, são responsáveis por cerca de 30% dos acidentes nas rodovias. A ultrapassagem tem que acontecer somente onde a sinalização permite e quando houver tempo e distância suficientes para completar a manobra sem se colocar em risco ou colocar outras pessoas em risco. E aqueles cuidados básicos também, de sempre obedecer a sinalização, andar dentro da velocidade máxima estabelecida para a via e, em caso de chuvas, reduzir a velocidade e aumentar a distância de segurança dos demais veículos. Para garantir a fluidez do trânsito, o tráfego de alguns veículos de carga será restringido em rodovias de pistas simples a depender do peso e das dimensões. Os detalhes estão no site www.gov.br.prf. Nos estados do Acre, Amazonas, Roraima e Rio Grande do Sul, não haverá restrição de circulação. Reportagem Natália Koslick. Terminou a missão brasileira que visitou cinco países da Europa e da Ásia que possuem fabricantes da tecnologia 5G. O objetivo foi ter acesso às melhores experiências da nova geração de conectividade e aprimorar o desenvolvimento do 5G aqui no país, previsto para ser implementado ainda este ano. Essa tecnologia permite ganhos em alcance e velocidade nas conexões de internet, com aplicações em diversas áreas, como transportes e telemedicina. A comitiva, chefiada pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, passou pela Suécia, Finlândia, Coreia do Sul, Japão e China. Após ser aprovada pelo Conselho Diretor da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, o edital do leilão vai ser remetido ao Tribunal de Contas da União, que tem até 150 dias para analisá-lo. Entre os pontos do edital está a expansão de internet nas rodovias federais e levar internet 4G a localidades com mais de 600 moradores. E o ministro das Comunicações aproveitou a viagem para fazer contatos com fabricantes de vacinas contra a Covid-19. Na China, Fábio Faria pediu mais doses do imunizante desenvolvido pela farmacêutica Sinovac e produzido em parceria com o Instituto Butantan. A solicitação foi interessada ao embaixador chinês no Brasil. E na Suécia, o ministro se encontrou com um sócio majoritário do laboratório AstraZeneca, fabricante de uma das vacinas já aplicadas em brasileiros. Fábio Faria enviou uma carta ao investidor para que o Conselho Diretor do Laboratório aprecie o pedido para que o Brasil tenha prioridade no envio de mais doses e matéria-prima. O que está com as finanças no vermelho? Conhece alguém endividado? Você vai ouvir daqui a pouco detalhes de um curso de graça sobre educação financeira que está com inscrições abertas. O governo publicou um decreto para executar de forma provisória o orçamento deste ano. A medida foi necessária para que o governo possa manter as ações e atividades. A medida assegura os créditos extraordinários abertos do ano passado para a compra de vacinas contra a Covid-19. A decisão garante dinheiro para despesas públicas até que o orçamento seja votado no Congresso. Ele deve ser aprovado e sancionado até março deste ano. Mais um Estado aderiu ao Vigia, o programa que combate o crime organizado nas fronteiras e divisas. Hoje foi a vez do Rio Grande do Norte formalizar a adesão. O programa já deu prejuízo de mais de 2 bilhões de reais às organizações criminosas. A parceria foi firmada durante uma ação itinerante do Ministério da Justiça e Segurança Pública que está percorrendo os estados do país. O objetivo é fortalecer o Sistema Único de Segurança Pública. A adesão do Rio Grande do Norte ao Vigia, Programa Nacional de Segurança das Fronteiras e Divisas, foi oficializada nesta sexta-feira em Natal. O programa combate o crime organizado em regiões de fronteira e divisa e já está presente em 11 estados brasileiros. Até agora, o programa já apreendeu mais de 770 toneladas de drogas nos estados em que está presente, gerando um prejuízo de 2 bilhões e meio de reais ao crime organizado. O ministro da Segurança Pública, André Mendonça, participou da cerimônia e acompanhou ainda os trabalhos da Operação Integração 167, que está cumprindo mandados de prisão na capital potiguar. E anunciou o repasse de 26 milhões de reais para o estado investir em equipamentos, viaturas e capacitação. A visita à Natal faz parte da Agenda Segurança Pública 2021, ação do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que está percorrendo os estados brasileiros. O objetivo é fortalecer o Sistema Único de Segurança Pública e promover uma atuação coordenada entre governo federal e estados no combate à criminalidade. E na próxima semana, a ação itinerante deve chegar ao Paraná e Espírito Santo. Graziella Mendonça para a Voz do Brasil. Mais oportunidades de emprego para jovens do Rio Grande do Sul inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Para isso, o Ministério da Cidadania assinou uma parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul e o SENAI, Serviço Nacional de Aprendizado Industrial do Estado. A ideia é promover o programa Progredir com a intermediação de mão de obra, qualificação profissional e empreendedorismo. Além disso, cursos oferecidos de graça pela Federação em relação ao mercado de trabalho devem ser disponibilizados pelo Ministério. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, Onyx Lorenzoni afirmou que o programa deve ser expandido para todo o país. Nós temos várias iniciativas, uma delas é essa, que é de preparar, treinar, qualificar e poder gerar oportunidades de emprego. Nós firmamos esse protocolo de intenções já em dois estados brasileiros. Em São Paulo, no Rio Grande do Sul, muito brevemente vamos fazer o Santacataria, preparar nada e assim sucessivamente em todos os estados brasileiros. Fazer um PIX já está se tornando rotina para muitos brasileiros. Só em janeiro foram 200 milhões de transações pelo sistema de pagamentos lançado pelo Banco Central no fim do ano passado. Por meio do PIX é possível transferir ou receber valores de forma instantânea, de graça e sem complicação. E tem novidades chegando ao sistema ainda este ano. O PIX tem sido o novo queridinho de muitos brasileiros na hora de pagar contas ou transferir dinheiro. Segundo o Banco Central, desde que o sistema começou a operar, em novembro do ano passado, mais de 159 milhões de chaves de acesso já foram cadastradas. A maior parte delas, cerca de 152 milhões, é de pessoas físicas. Mas as empresas também estão aproveitando as facilidades. O Jaque Almeida, dono de um salão de beleza em Brasília, relata os benefícios de usar essa transação. Da mesma forma de fazer uma transferência, quando você usa um cartão de crédito, um cartão de débito, por exemplo, é cobrada uma taxa de você. E o meu cliente hoje, em vez de passar o cartão no débito, ele faz um PIX, que ele não paga nada e nem eu pago nada por isso. Então, para mim, é de grande benefício. O número de operações pelo PIX vem crescendo. Em janeiro, foram mais de 200 milhões de transações. Já são cerca de 65 milhões de usuários cadastrados. E para cair de vez no gosto do povo, o PIX vai incorporar este ano novas funcionalidades. Em breve, será possível cadastrar chaves para movimentar contas salários. Atualmente, o sistema só está disponível para contas, correntes e poupanças. Também será possível realizar pagamentos por aproximação. Outra funcionalidade prevista para este ano é o saque em dinheiro utilizando o sistema de pagamentos do PIX. Os valores em espécie poderão ser retirados tanto em estabelecimentos comerciais quanto em caixas eletrônicos. O Banco Central também vai investir no combate a fraudes, dando mais segurança para o usuário, como explica o diretor de organização do sistema financeiro e de resolução do Banco Central, João Manuel Pinho de Mello. A criação de um mecanismo de devolução de recursos pelo prestador de serviços de pagamentos do recebedor em casos de fundada suspeita de fraude ou falha operacional é mais uma inovação que será agregada às regras do PIX e proverá uma proteção adicional para os usuários. O PIX torna o processo de pagamentos e transferências de dinheiro mais ágil. Basta digitar a chave fornecida pelo destinatário, que pode ser um CPF ou e-mail, por exemplo, e pronto, a transação acontece quase que instantaneamente. A assessora do time PIX do Banco Central, Mayara Iano, fala sobre a praticidade do sistema. Você pode usar o PIX para fazer pagamentos a qualquer hora ou dia. Ele é gratuito para as pessoas físicas e muito barato para as empresas. Ele é muito prático. Você faz o pagamento usando o seu próprio aparelho de telefone celular. É tão simples quanto mandar uma mensagem de texto. Para quem tem dúvidas sobre a segurança do PIX, fica a dica. Os dados fornecidos para realizar as operações são protegidos pelo sigilo bancário. Além disso, para concluir uma transação, é preciso digitar o método de segurança adotado pelo seu banco, como assinatura eletrônica ou reconhecimento biométrico. Isso evita que pessoas não autorizadas realizem PIX na conta bancária cadastrada. Reportagem, Ana Luísa. Prazer. Ficar longe das dívidas e não gastar mais do que se ganha. Para ajudar quem está no vermelho, a Escola Nacional do Consumidor oferece de graça um curso de educação financeira. E as inscrições estão abertas. Lição número um de economia para não entrar no vermelho. Não gastar mais do que se ganha. Conselho antigo, mas ignorado por muitos. De acordo com a pesquisa realizada em dezembro pela Confederação Nacional do Comércio, 66,3% dos consumidores brasileiros estão endividados. E evitar essa situação passa pela educação financeira. Como aconselha o chefe adjunto do Departamento de Promoção da Cidadania Financeira do Banco Central, Ronaldo Vieira da Silva. Cidadãos bem educados financeiramente conseguem alcançar uma melhor qualidade de vida, conseguem evitar cair vítimas de golpes e fraudes, aumentam a sua capacidade de planejar as próprias finanças e de compreender as consequências relacionadas ao consumo e à poupança. Planejar gastos para realizar sonhos, programar investimentos, conhecer as relações de consumo e as práticas abusivas de bancos e comércio. Cursos online com esses temas são disponibilizados de graça pela Escola Nacional de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça. Uma ajuda para quem quer fugir do sufoco e ter uma vida financeira saudável, como explica a Secretária Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, Juliana Domingues. O curso, ele traz para qualquer cidadão conhecimento sobre os seus direitos e os seus deveres como consumidor, além de trazer muitos exemplos importantes para uma melhor educação financeira, para a melhor forma de conduzir as suas finanças em casa. O servidor público, Gutenberg Silva Júnior, já fez o curso de educação financeira e garante, o aprendizado vale a pena. As inscrições para mais um curso de educação financeira podem ser feitas até o dia 22 de fevereiro no portal defesadoconsumidor.gov.br barra escola nacional. A carga horária de cada curso varia de 20 a 40 horas semanais, com duração de 4 a 6 semanas. Os participantes ainda recebem um certificado de extensão pela Universidade de Brasília. A reportagem, Cleide Lopes. Abrir uma empresa que tem um produto inovador requer uma dose a mais de coragem e de conhecimento. Pensando nisso, o governo tem um programa voltado para apoiar essas iniciativas inovadoras, também chamadas de startups. É o programa inovativa que, nessa semana, anunciou investimentos de mais de 40 milhões de reais para a oferta de consultoria a 15 mil projetos nos próximos anos. A startup, pensada pela empreendedora Emily Rodrigues, quer melhorar o trabalho de catadores, conectando cooperativas de reciclagem a estabelecimentos geradores de resíduos. Para virar realidade, a ideia precisa de apoio. A prospecção de clientes também é uma grande coisa que a gente está correndo atrás, assim como a consolidação da nossa plataforma. Hoje a gente opera muito manualmente, usa muito planilhas e tudo mais. A consultoria que a Emily precisa pode ser oferecida pelo Inovativa, programa de empreendedorismo voltado para a inovação do Ministério da Economia com o SEBRAE, que acaba de lançar a iniciativa Ideias de A a Z, para atender propostas de negócio que estão no estágio inicial. Vão ser investidos mais de 40 milhões de reais para a oferta de consultoria a 15 mil projetos nos próximos anos. Segundo o secretário especial de produtividade, emprego e competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, só em 2021 serão atendidas mil propostas, conectando esses empreendimentos a incubadoras e aceleradoras de todo o país. Desenvolver e modificar sua estratégia de produtos e de clientes, tudo aquilo por meio das melhores incubadoras e aceleradoras do nosso país. Gente que entende, gente que sabe os fatores que fazem com que uma startup tenha sucesso. Carlos Melles, presidente do SEBRAE, explica que a meta do Inovativa é tornar o Brasil um dos três principais ecossistemas de empreendedorismo inovador do mundo. Para isso, serão oferecidas de maneira gratuita atividades de mentoria, consultoria organizacional, suporte tecnológico, apoio para a formalização do negócio e qualificação de empreendedores. Ou seja, é um pacote robusto que pega da ideia até a começar a andar, até a startup estar, vamos dizer assim, funcionando naquela ideação inicial. Desde 2013, mais de 2.300 empreendimentos foram acelerados com o suporte do Inovativa. Em 2020, o programa foi eleito pelo segundo ano seguido o principal fomentador do ecossistema de inovação do país por uma plataforma internacional. Informações sobre como participar do Inovativa podem ser obtidas na página inovativabrasil.com.br Reportagem Luana Karen O presidente Jair Bolsonaro encaminhou hoje ao Congresso o projeto de lei complementar que altera a cobrança de ICMS sobre combustíveis. O objetivo da medida é estabelecer uma alíquota uniforme em todo o país. O imposto vai ser cobrado do produtor ou importador de combustíveis. Com isso, o ICMS não vai variar mais em razão do preço do combustível ou das mudanças do câmbio. Pela proposta, se houver aumento do tributo, o novo valor somente entrará em vigor após 90 dias, o que dará mais previsibilidade ao setor. Atualmente, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços é cobrado pelos estados quando o combustível é vendido no posto de gasolina. Como o preço na bomba é maior do que na refinaria, os estados arrecadam mais. O envio do projeto de lei complementar já havia sido discutido na semana passada pelo presidente Jair Bolsonaro em encontro com ministros e o presidente da Petrobras. E essas foram as notícias do governo federal. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana. Boa noite para você e até segunda. Governo Federal. Pátria amada, Brasil.